CD's autorizados, a potência é aqui! Chegou o fim de semana, vou tocar o meu forró Pra galera da roça, porque lá é bem melhor Eu pego o meu teclado e o paredão de som E toco o meu forró e a galera acha bom Chegou o fim de semana, vou tocar o meu forró Pra galera da roça, porque lá é bem melhor Eu pego o meu teclado e o paredão de som E toco o meu forró e a galera acha bom Festa na roça, assim é muito bom Festa na roça, é conhecinha, é bom demais Festa na roça, nós toca a noite inteira Pra levantar poeira e a galera pede mais Festa na roça, assim é muito bom Festa na roça, é conhecinha, é bom demais Festa na roça, nós toca a noite inteira Pra levantar poeira e a galera pede mais Nilson dos Teclados, contatos para shows, 062-998-04-0352 CDs autorizados, a potência é aqui! Chega o fim de semana, vou tocar o meu forró, pra galera da roça porque lá é bem melhor Eu pego o meu teclado e o paredão de som, e troco o meu forró e a galera acha bom Chega o fim de semana, vou tocar o meu forró, pra galera da roça porque lá é bem melhor Eu pego o meu teclado e o paredão de som, e troco o meu forró e a galera acha bom Pesta na roça, assim é muito bom, festa na roça é conhecim, é bom demais Pesta na roça, mas troca a noite inteira, pra levantar poeira e a galera pede mais Pesta na roça, assim é muito bom, festa na roça é conhecim, é bom demais Pesta na roça, mas troca a noite inteira, pra levantar poeira e a galera pede mais CDs autorizados, a potência é aqui! Nilson dos teclados, a pegada é essa, no volume 2 Se você gosta de forró, então tome, tome, bora balançar-se ó CDs autorizados, a potência é aqui! Esse é o novo som que acaba de chegar, na terra do Pequique, Goiás vai lançar A galera tá curtindo em Tocantins e Maranhão, tocando no Piauí, a galera acha bom Esse é o novo som que acaba de chegar, na terra do Pequique, Goiás vai lançar A galera tá curtindo em Tocantins e Maranhão, tocando no Piauí, a galera acha bom Que sozera é essa que tá tocando aí? É Nilson dos teclados, pra galera curtir Mas que sozera é essa que acaba de chegar? É Nilson dos teclados, pra galera dançar Mas que sozera é essa que tá tocando aí? É Nilson dos teclados, pra galera curtir Mas que sozera é essa que acaba de chegar? É Nilson dos teclados, pra galera dançar CDs autorizados, a potência é aqui! Esse é o novo som que acaba de chegar, na terra do Pequique, Goiás vai lançar A galera tá curtindo em Tocantins e Maranhão, tocando no Piauí, a galera acha bom Esse é o novo som que acaba de chegar, na terra do Pequique, Goiás vai lançar A galera tá curtindo em Tocantins e Maranhão, tocando no Piauí, a galera acha bom Que sozera é essa que tá tocando aí? É Nilson dos teclados, pra galera curtir Mas que sozera é essa que acaba de chegar? É Nilson dos teclados, pra galera dançar Mas que sozera é essa que tá tocando aí? É Nilson dos teclados, pra galera curtir Mas que sozera é essa que acaba de chegar? É Nilson dos teclados, pra galera dançar CIDs autorizados, a potência é aqui! Valeu meu amigo, Dilma Ferreira Divulgação, ou potência do Tocantins! Nilson dos Teclados Depois do fim, tarde demais Tudo acabou, esse amor não existe mais Nilson dos Teclados Contratos para shows 062-99804-0352 Pra moçada apaixonada, senhor! CIDs autorizados, a potência é aqui! Acho que você já me esqueceu Te mandei mensagem e você não respondeu Agora eu fico fácil pra te esquecer Esqueci, arrumei um outro amor Arrumei alguém que me dá valor E hoje em diante não te quero mais Cê pôs um fim Cê pôs um fim Tarde demais Tudo acabou, esse amor não existe mais Agora quer voltar Pra mim não dá mais Tudo acabou, esse amor não existe mais Cê pôs um fim Cê pôs um fim Cê pôs um fim Tarde demais Cê pôs um fim Cê pôs um fim ��os Música Agora quer voltar, pra mim não dá mais Tudo acabou, esse amor não existe mais Estúdio Tropical Music, aonde faz o som acontecer Segura já no ar, CDs autorizados, a potência é aqui Acho que você já me esqueceu, te mandei mensagem e você não respondeu Agora fico fácil pra te esquecer Pra esquecer arrumei um outro amor, arrumei alguém que me dá valor De hoje em diante não te quero mais, depois no fim Tarde demais, tudo acabou, esse amor não existe mais Agora quer voltar, pra mim não dá mais Tudo acabou, esse amor não existe mais Depois no fim, tarde demais Tudo acabou, esse amor não existe mais Agora quer voltar, pra mim não dá mais Tudo acabou, esse amor não existe mais CDs autorizados, a potência é aqui E cabutina no pé Eu bato ela no chão, e cabutina no pé Eu vou dançando com o ozão, e cabutina no pé Eu bato ela no chão, e cabutina no pé Eu vou dançando com o ozão E o som dos teclados, a pegada é essa CDs autorizados, a potência é aqui Alô galera que gosta da comitiva Alô moçada, esse trem é bom demais Na comitiva todo mundo dança Todo mundo curte, todo mundo quer Alô galera que gosta da comitiva Alô moçada, esse trem é bom demais Na comitiva todo mundo dança Todo mundo curte, todo mundo quer Tá todo mundo trajado, tocando o berrante Com a bota no pé E cabutina no pé, eu bato ela no chão E cabutina no pé, eu vou dançando com o ozão E cabutina no pé, eu bato ela no chão E cabutina no pé, eu vou dançando com o ozão E cabutina no pé, eu bato ela no chão E cabutina no pé, eu vou tocando com o ozão E cabutina no pé, eu bato ela no chão E cabutina no pé, eu vou dançando com o ozão Segura a moçada de Nova Roma Goiás Alô, vidão dos teclados CDs autorizados A potência é aqui Alô, galera, quem gosta da comitiva Alô, moçada, esse trem é bom demais Na comitiva todo mundo dança Todo mundo curte, todo mundo quer Alô, galera, quem gosta da comitiva Alô, moçada, esse trem é bom demais Na comitiva todo mundo dança Todo mundo curte, todo mundo quer Tá todo mundo trajado, tocando berrante Com a bota no pé E cabutina no pé Eu bato ela no chão E cabutina no pé Eu vou dançando pozão E cabutina no pé Eu bato ela no chão E cabutina no pé Eu vou dançando pozão Cabutina no pé Eu bato ela no chão E cabutina no pé Eu vou tocando pozão E cabutina no pé Eu bato ela no chão E cabutina no pé Eu vou dançando pozão Nilson dos teclados A pegada é essa Opa, moda apaixonada e ó Pra moçada que gostinho Susteguá Coração de pedra fria Pedra do fundo do mar Pedra cristalina Pedra cristalina Pedra cristalina Ninguém pode se tocar em você Pedra cristalina Ninguém pode se tocar em você Sei que você brilha mais do que uma luz Cor de marfim É bonita e carinhosa Coração de pedra fria Rosto belo e encantador Conquistou meu coração Te chamo de dona Te toco na cama É cheio de tesão Te chamo de dona Te toco na cama É cheio de tesão Nilson dos teclados Contatos para shows 062-99804-0352 Coração de pedra fria Pedra do fundo do mar Pedra cristalina Ninguém pode se tocar em você Pedra cristalina Ninguém pode se tocar em você Sei que você brilha mais do que uma luz Cor de marfim É bonita e carinhosa Coração de pedra fria Rosto belo e encantador Conquistou meu coração Te chamo de dona Te toco na cama É cheio de tesão Te chamo de dona Te toco na cama É cheio de tesão Eu te vejo que minha cabeça e meu coração Ando é lado a lado E por uma mulher que me ama E que não me engana Tô apaixonado Nilson dos teclados A pegada é essa A cabeça e o coração É duas peças fundamental para o ser humano E quando um vai pro lado E quando um vai pro lado e outro por outro Acaba no engano Já briguei com minha cabeça e meu coração E no outro lado Caindo é uma paixão Caindo em uma paixão Uma ilusão Um caminho errado Hoje vejo que minha cabeça e meu coração Ando é lado a lado E por uma mulher que me ama E por uma mulher que me ama E que não me engana Tô apaixonado E pra cantar comigo E pra cantar comigo Meu amigo Gino dos teclados Eu tô apaixonado Deixa comigo Meu parceiro Nilson dos teclados Satisfação Participar Com você Meu irmão A cabeça e meu coração É duas peças fundamentais Para o ser humano E quando um vai pro lado e outro por outro Acaba no engano Já briguei com a minha cabeça e meu coração Indo pro outro lado Caindo em uma paixão Uma ilusão Um caminho errado Hoje vejo que minha cabeça e meu coração Ando é lado a lado E por uma mulher que me ama E que não me engana Tô apaixonado Hoje vejo que minha cabeça e meu coração Ando é lado a lado E por uma mulher que me ama E que não me engano Tô apaixonado Valeu meu parceiro Nilson dos teclados Sucesso meu parceiro Valeu meu amigo Gino dos teclados Sucesso campeão E o som dos teclados A pegada é essa Opa! Essa vai pra toda moçada Da Bahia Gino dos teclados Valeu! Esse ano Dia 12 de junho Eu boto pela estrada Eu vou lá pro junco Procura uma namorada Ano que vem No dia 12 de junho Eu boto pela estrada Vou lá pro junco Procura uma namorada E assim eu corro pela estrada A festa só começa já Vamos chegar lá boa nova Lá, 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 lá E assim eu corro pela estrada A festa só começa já Vamos chegar lá boa nova Lá, 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 lá Eu vou cantar uma modinha vaqueira Eu vou cantar uma modinha vaqueira Que é pra toda vaqueirama Cair na brincadeira Que é pra toda vaqueirama Cair na brincadeira Em cima do jipe velho Eu vou comendo cana Só digo para o motorista Cuidado com as imburanas Em cima do jipe velho Eu vou comendo cana Só digo para o motorista Cuidado com as imburanas Quando chegar Do Itapicuru Ao tudo são e os ator Eu vou tomar cerveja fria E comer molde assado No boteco de Dodô E vou perguntar Pra quem estiver de fora Vou perguntar Pra quem estiver de fora Que é ir pro Juco, vamos Que é ir, mas eu vambora Que é ir pro Juco, vamos Que é ir, mas eu vambora Aperto o assinador Do jipe velho e balo tudo Só pra tomar outra cachaça Lá no posto Aperto o assinador Do jipe velho e balo tudo Só pra tomar outra cachaça Lá no posto Chegando em Juco Eu chamo as meninas E volto a comer rama Eu vou cantar Mó da vaqueira Bessas e toalas Junto com a vaqueirama Chegando em Juco Eu chamo as meninas E volto a comer rama Eu vou cantar Mó da vaqueira Bessas e toalas Junto com a vaqueirama Eu vou cantar Uma modinha vaqueira Eu vou cantar Uma modinha vaqueira Que é pra toda vaqueirama Cair na brincadeira Que é pra toda vaqueirama Cair na brincadeira E vou perguntar Pra quem estiver de fora Vou perguntar Pra quem estiver de fora Que é ir pro Juco, vamos Que é ir mais o vambor Que é ir pro Juco, vamos Que é ir mais o vambor Essa é pra moçada dançar E comer água Até mais cedo Um dia com o Nilson dos Teclados Gravando seu volume 2 Nilson dos Teclados A brincadeira dançar Se bora de fora com o Nilson dos Teclados Vamos tocar uma festa O bailão tá animado Só tinha gente bonita e mulher pra todo lado Tocamos a noite inteira até clarear o dia Era poeira subir na galera só alegria A parra é boa A parra é boa Todo mundo gosta Amanhecer um dia dançando forró na roça A parra é boa Todo mundo quer Tem cachaça e modão Arrasta pé em paneirão E tá lotado de mulher Chega pra cá meu amigo Galões Ribeiro Bota dessa moda comigo Mostra de campeão Deixa comigo É Galões Ribeiro e Nilson dos Teclados Quando o sanfoneiro toca O bailão fica animado No chiado do chinelo É na batida do teclado É a poeira subindo O povão dança colando O povão fica animado É com o Nilson dos Teclados A parra é boa Todo mundo gosta Amanhecer um dia dançando forró na roça A parra é boa Todo mundo quer Tem cachaça e modão Arrasta pé em paneirão E tá lotado de mulher A parra é boa Todo mundo gosta Amanhecer um dia dançando forró na roça A parra é boa A parra é boa Todo mundo quer Tem cachaça e modão Arrasta pé em paneirão E tá lotado de mulher Valeu meu amigo Galões Ribeiro É show hein Foi a grande sensação pra tá com você De pé Nilson dos Teclados A brincadeira é essa Simbora Bota com o Nilson dos Teclados Abraço pra moçada aí de Palmeiras De Goiás Valeu Segura a senete Quando eu te vi meu coração disparou Pensei ali comigo encontrei meu amor Minhas pernas tremeram não deu pra me controlar Seus olhos eram lindos e pareci uma lua Fiquei imaginando a minha boca na sua Aquele desejo que não dá pra explicar De beijar sua boca e te fazer carinho Namorar com você e te encher de beijinho E ter com você uma louca paixão E faça de mim aquele seu sim Que você dá amor Que você dá beijinho E levar pra dormir com você Na sua cama Quando eu te vi meu coração Eu te vi meu coração disparou Pensei ali comigo encontrei meu amor Minhas pernas tremeram não deu pra me controlar Seus olhos eram lindos e pareci uma lua Fiquei imaginando a minha boca na sua Aquele desejo que não dá pra explicar De beijar sua boca e te fazer carinho Namorar com você e te encher de beijinho Namorar com você e te encher de beijinho E ver com você e te encher de beijinho E ver com você uma louca paixão E faça de mim aquele seu sim Que você dá amor Que você dá beijinho Me levar pra dormir com você Na sua cama E ver com você e te encher de beijinho Música Nilson nos teclados A pegada é essa Opa, segura sim Zé Nilson nos teclados Vou ouvir pra vocês Esse ano eu estou todo animado Coração bate apressado Vou pra festa do peão Pega a morena e não deixa ela escapar Onde o lar foi chegado Vai subir o poeirão Mas tem porró que só te arrasta a pé Cê beijar muita mulher Não vou ficar de fora não Desde setembro vou estar em Simuland Tô curtindo o pozão Lá na festa do peão Desde setembro vou estar em Simuland Tô curtindo o pozão Lá na festa do peão Quero ver todo pulando O poeirão vai levantar Quero ver mulher bonita Quando o porró começar Eu quero ver touro pulando O poeirão vai levantar Eu quero ver mulher bonita Quando o porró começar Esse ano eu estou todo animado Coração bate apressado Vou pra festa do peão Pega a morena e não deixa ela escapar Quando o lar foi chegado Vai subir o poeirão Lá tem porró que só te arrasta a pé Cê beijar muita mulher Não vou ficar de fora não Desde setembro vou estar em Simuland Tô curtindo o pozão Tô curtindo o pozão Lá na festa do peão Eu quero ver mulher bonita Eu quero ver mulher bonita Quando o porró começar Música 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 Nilson dos teclados Eu não consigo imaginar Ter um alguém Ter um alguém a te beijar Você diz que me ama E não vai me deixar E por mim faz de tudo Tudo pra me agradar E eu vou vivendo Só pra te amar Um amor tão lindo assim Já não pode terminar E nada é mais difícil Do que estar longe de ti Vejo os olhos e te vejo É o amor que estará em mim E nada é mais difícil Do que estar longe de ti Vejo os olhos e te vejo É o amor que estará em mim Música Eu não consigo imaginar Ter um alguém A te beijar Você diz que me ama E não vai me deixar E por mim faz de tudo Tudo pra me agradar E eu vou vivendo Só pra te amar Um amor tão lindo assim Já não pode terminar E nada é mais difícil Do que estar longe de ti Vejo os olhos e te vejo É o amor que estará em mim E nada é mais difícil Do que estar longe de ti Vejo os olhos e te vejo É o amor que estará em mim Mil som dos teclados A brincadeira é essa Bora, nossa, comecei os teclados, senhor Avisse que eu tô chegando Fala que eu tô doidão A mulherada fica louca Quando escuta o pancadão Avisse que eu tô chegando Fala que eu tô doidão A mulherada fica louca Quando escuta o pancadão Chegou o fim de semana Eu quero cair na balada Vou dançar borró e vou curtir com a mulherada Por isso que está tão bom Cerveja gelada Eu vou dançar borró e vou curtir Chegou o fim de semana Eu quero cair na balada Vou dançar borró e vou ficar mulherada Por isso que está tão bom Cerveja gelada Eu vou dançar borró e vou curtir Avisse que eu tô chegando Fala que eu tô doidão A mulherada fica louca Quando escuta o pancadão Avisse que eu tô chegando Fala que eu tô doidão A mulherada fica louca Quando escuta o pancadão Chegou o fim de semana Eu quero cair na balada Vou dançar borró e vou curtir com a mulherada Por isso que está tão bom Cerveja gelada Eu vou dançar borró e vou curtir Chegou o fim de semana Quero cair na balada Vou dançar borró e vou ficar mulherada Por isso que está tão bom Cerveja gelada Eu vou dançar borró e vou curtir Avisse que eu tô chegando Fala que eu tô doidão A mulherada fica louca Quando escuta o pancadão Avisse que eu tô chegando Fala que eu tô doidão A mulherada fica louca Quando escuta o pancadão Nilson dos teclados A pecada é essa Se bora de mão apaixonada Se conheço dos teclados Ela não mexe só com meu coração Mas se come o corpo inteiro Ela é loucura Ela é um tesão Daria tudo pra ser teu prisioneiro Ela não mexe só com meu coração Ela não mexe só com meu coração Mas se come o corpo inteiro Ela é loucura Ela é um tesão Daria tudo pra ser teu prisioneiro Só por um dia ou uma noite Te deixaria Deixaria ela me domar Sofrer a coada No fim da estrada Sem ter pra onde escapar Tremo, tremo, tremo Começa a tremer Tremo todo quando vejo você Fico babo Quase não seguro em pé Tudo isso só por essa mulher Tremo, tremo, tremo Começa a tremer Tremo todo quando vejo você Fico babo Quase não seguro em pé Tudo isso só por essa mulher Só por um dia ou uma noite Te deixaria ela me domar Sofrer a coada No fim da estrada Sem ter pra onde escapar Só por um dia ou uma noite Te deixaria ela me domar Sofrer a coada No fim da estrada Sem ter pra onde escapar Tremo, tremo, tremo Começa a tremer Tremo todo quando vejo você Fico babo Quase não seguro em pé Tudo isso só por essa mulher Tremo, tremo, tremo Começa a tremer Tremo todo quando vejo você Fico babo Quase não seguro em pé Tudo isso só por essa mulher Essas mulheres Tremo, 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 tremo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto